Posso usar súmulas e jurisprudências Nas conclusões dos laudos De insalubridade e periculosidade? Eu vejo muitos colegas fazendo isso Vão fazer perícias ou assistências técnicas Ou até mesmo elaborar um laudo De insalubridade e periculosidade Para o seu cliente O profissional acaba utilizando de súmulas Ah, porque a súmula tal diz isso A súmula tal diz aquilo E com base na súmula Eu concluo meu laudo Isso é possível ser feito? Tecnicamente é aceito? Para quem não me conhece Meu nome é Thiago Machado Eu sou engenheiro de segurança do trabalho E vamos falar de um assunto polêmico Que é esse daqui Posso usar súmulas e jurisprudências nos meus laudos? Então hoje eu vou dar uma base para vocês E vou dar também a minha opinião pessoal Mas antes da gente entrar nesse assunto Não se esqueça Deixe aí para mim o teu like Curte, compartilha esse vídeo Se inscreva no nosso canal Que nós estamos com muito conteúdo relevante Relacionado à segurança do trabalho Principalmente no que tange ao LTCAT Laudo de insalubridade Laudo de periculosidade Higiene ocupacional E o E-social também Lembrando que nós temos também O nosso grupo do WhatsApp Esse grupo do WhatsApp É um grupo onde a gente divulga Os nossos principais conteúdos Por exemplo, esse vídeo vai ser divulgado Lá nos grupos do WhatsApp também Então você fica sabendo em primeira mão Das nossas lives Dos nossos conteúdos E quando a gente tem uma condição especial A gente também divulga Lá nos grupos do WhatsApp É um grupo bloqueado Não tem bom dia, boa tarde, boa noite É um grupo para você receber informações Conteúdos de segurança do trabalho De altíssimo nível Acompanhe a gente lá nos grupos também E se você quiser aprender um pouco mais Sobre quesitos aplicados à perícia De insalubridade e periculosidade Nós vamos ter agora Nos dias 7 a 11 de agosto de 2023 O Intensivão Quesitos Estratégicos e Matadores Para Perícia de Insalubridade e Periculosidade Como eu falei Vai acontecer do dia 7 a 11 de agosto de 2023 É de segunda a sexta-feira São 4 horas por dia São 20 horas no total E o foco é capacitar você como profissional A preparar excelentes quesitos Quesitos estratégicos e matadores Não é simplesmente jogar perguntas Para o perito responder São perguntas estratégicas São ciladas Se ele responder errado Se ele não seguir o que a norma determina Nós vamos impugnar E como é que eu faço isso? Através dos quesitos Ah, Thiago, eu estou assistindo esse vídeo Após essa data O Intensivão Online ao vivo já passou Fica tranquilo Nesse mesmo QR Code Que a gente está vendendo O Intensivão Online ao vivo Nós também vamos vender Esse mesmo Intensivão gravado Você vai ter a oportunidade também De participar desse Intensivão gravado Caso você esteja assistindo esse vídeo Após essa data Do dia 7 a 11 de agosto Ok? É só acessar esse QR Code Ou na descrição do vídeo Vocês vão achar o link, tá? Mas vamos lá, pessoal Bom, a dúvida do vídeo de hoje é Posso usar súmulas e jurisprudências Nas conclusões dos laus De insalubridade e periculosidade? Nós temos que buscar o quê? Base, tá? A base E a base que a gente vai buscar é onde? Na CLT Quando eu pego aqui o parágrafo segundo Eu esqueci de deixar aqui, tá, gente? Mas é o artigo oitavo, tá? Parágrafo segundo do artigo oitavo Ok? Do artigo oitavo da CLT Ele traz essa informação pra gente, ó Súmulas e outros enunciados De jurisprudência editados pelo TST E pelos TRTs Que é o Tribunal Superior do Trabalho E Tribunais Regionais do Trabalho Não poderão restringir direitos legalmente previstos Nem criar obrigações que não estejam previstas em leis Então o que a gente tem aqui nesse parágrafo segundo? É que os TSTs e os TRTs não podem criar Súmulas ou jurisprudências que criam obrigações Ou restringem obrigações já existentes Então eles não podem ir contra uma legislação vigente Em tese, as súmulas e a jurisprudência Elas vão servir para os profissionais Pra dar base, pra dar um direcionamento Olha, há uma controvérsia sobre esse assunto Então ele traz um direcionamento com base naquela controvérsia Porém, essas súmulas e jurisprudências Elas não podem criar obrigações E nem restringir obrigações Pra ficar fácil de entender Vamos usar um exemplo prático aqui com vocês E o exemplo prático é uma polêmica da súmula 448 Pra quem não conhece essa súmula do TST Ela garante o direito à insalubridade Para o profissional que limpa banheiros públicos De grande circulação Então ela fala aqui, ó Já deixei aqui até marcado, ó A higienização O que é higienização, gente? É limpeza, lavar É retirar os contaminantes do banheiro A higienização das instalações sanitárias Ou seja, a higienização dos banheiros Limpeza, ó Lavar, limpar o banheiro De uso público ou coletivo De grande circulação Então ele traz alguns critérios Tem que ser uso público e coletivo Porém, de grande circulação E a respectiva coleta do lixo Por não se enquadrar a limpeza de residência e escritório Em seja o pagamento adicional de insalubridade De grau máximo Incidindo o disposto do anexo 4 Da NR14 Da NR15 Pessoal, pra quem não sabe Essa súmula, ela cria uma obrigação Qual a obrigação? Que a atividade de limpeza de banheiros públicos De grande circulação Gera insalubridade Por que, Tiago, você tá falando que ele cria obrigação? Porque quando a gente pega o anexo 14 da NR15 Ele determina lá pra insalubridade De grau máximo Trabalho e operação em contato permanente Com lixo urbano Apenas o processo de coleta E industrialização do lixo Gera, enquadra no adicional De insalubridade de grau máximo Quando eu pego aqui Que a limpeza de banheiro Quando eu coloco aqui Que a limpeza de banheiro Gera insalubridade de grau máximo Eu tô criando uma obrigação Que não estava no anexo 14 da NR15 Só que aí a gente tem um problema, pessoal Tiago, eu não concordo com você Eu sei que tem muita gente pra me assistir aqui Que não concorda O que que eu quero dizer Isso não cabe ao engenheiro de segurança do trabalho Ou um médico do trabalho Definir se uma determinada súmula Cria ou não cria uma obrigação Aonde que no meu currículo escolar Da pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho Ou o currículo escolar de um médico do trabalho Nos dá base o suficiente Pra determinar se uma súmula ou jurisprudência Cria ou retira uma obrigação E se tiver uma outra súmula E se tiver uma outra jurisprudência De caráter ao contrário Ou se tiver uma lei, uma portaria lá Escondidinha lá Que dá base pra isso aqui O que que eu quero dizer, gente Isso aqui é de cunho jurídico Isso aqui é de cunho jurídico São os juristas São os advogados Os juízes Que lá nos processos trabalhistas Vão aplicar as súmulas E falar se é aplicável ou não E lá na defesa deles Eles vão colocar lá Ó, essa súmula aqui tá criando obrigação E segundo parágrafo Segundo o artigo oitavo da CLT Não se aplica ou se aplica O que que eu quero dizer Não cabe a nós, engenheiros, definir Então a minha dica pra vocês é Não usem súmulas Não usem jurisprudências Nas suas conclusões Por quê? Porque você não sabe até onde ela tem validade Até onde aquilo tem validade Por quê? Porque existe uma hierarquia das legislações no Brasil Aonde está a súmula? Aonde está aquela determinada jurisprudência? Eu fiz uma postagem dessa aqui Semelhante lá no Instagram E um colega falou assim Não, Tiago Ok, as súmulas do TST Ou do TRT Não vale mais A súmula vinculante Cara, da onde que no meu currículo escolar De engenharia de segurança do trabalho Ou no currículo de um médico do trabalho A gente vai estudar ali A hierarquia de todas as normas Aonde que eu sei que a súmula vinculante Cara, não cabe a gente Isso cabe aos advogados Aos juristas Cabe a esses profissionais definir Se aquela determinada súmula Seja do TST Do TRT A súmula vinculante De não sei o quê Cara, não cabe a nós Então minha dica pra vocês É não usem súmulas Porque você pode fazer um enquadramento errado Você pode estar julgando Um caso que não cabe a você julgar Mas cabe ao juiz Então em perícia A não ser que Dentro da perícia O juiz determine Perito Analise esse caso Com base na súmula Aí muda a figura Porque o juiz pediu Para que eu analisasse Com base na súmula Aí muda um pouco a figura Agora Agora Se o juiz não me pediu isso E a maioria das vezes Nos processos Está vindo escrito assim Que o perito identifique A incelubridade Ou a periculosidade Você vai usar o quê? NR15 e NR16 No teu laudo Ou então O juiz ainda traz mais específico Que nem eu já vi Alguns casos Analise se aquela atividade Enquadra na incelubridade E na periculosidade Conforme NR15 e NR16 Acabou Aí que você não pode usar Jurisprudência mesmo Porque o juiz está determinando Que se avalie somente NR15 e NR16 Ah Tiago Mas e se eu usar Tem alguma legislação Que proíba O engenheiro de segurança Trabalho Ou médico de trabalho Usar súmulas Ou jurisprudências Não Não existe nenhuma legislação Que proíba Fala assim É proibido O engenheiro de segurança Trabalho O médico de trabalho Usar súmulas Ou jurisprudência Não tem nada Que proíba Mas é uma boa prática E eu recomendo Que se não utilize Por quê? Porque até aonde Vai o nosso conhecimento Técnico Para determinar Que uma súmula Ou jurisprudência Está criando Ou restringindo Uma obrigação Tá? Então não cabe a nós Definirmos isso Não cabe a nós Definirmos isso Cabe a quem? Cabe aos juristas Definirem isso O que que cabe a nós Analisarmos Tecnicamente E como que eu analiso Tecnicamente Uma insalubridade Uma periculosidade Com base na NR15 Com base na NR16 E com base na CLT também Que a base da NR15 E NR16 É a CLT Ok? Então cabe a nós Profissionais Analisarmos com base Nessas Nessas normas E tecnicamente E cabe aos juristas Verificar a aplicação Ou não De súmulas Ou jurisprudências Em um determinado caso Não usem Não usem Minha recomendação é Não usem Tiago Se eu quiser usar Fica a teu critério Agora eu falo pra você Por exemplo Agora fica aqui Uma dica também Se eu sou Um assistente técnico E o perito usou A súmula 448 Eu vou perguntar Dentro de um dos quesitos Queira o perito Informar Se a súmula Aplicada Cria Uma obrigação Ou restringe Cria algum direito Ou restringe Algum direito Do trabalhador Cria ou restringe Algum direito Aí eu faria Uma outra pergunta Informe o ex Expert ainda Até onde Ele Você O expert Como engenheiro De segurança Do trabalho Tem autonomia Para determinar Se uma súmula Ou não Cria ou não Cria uma obrigação Aí ainda Um outro quesito E se O engenheiro De segurança Do trabalho Ou o médico Do trabalho Não tem autonomia Para saber Ou para determinar Se uma súmula Cria ou não Uma obrigação Por que O expert Utilizou a súmula Utilizou a súmula Não sendo ele capaz De trazer essas determinações Tá vendo? Então a gente começa A criar quesitos estratégicos Com base nisso Então se um perito Usar súmulas Com o meu cliente Eu vou usar Alguns argumentos Ah Thiago São argumentos vencedores Depende da cabeça Do juiz Depende De N Outros fatores Mas pelo menos Eu estou dando o que? Subsídio ao advogado Montar uma defesa Tá? Eu estou usando o que? Subsídios Para o advogado Montar uma defesa Para o meu cliente E ainda uma série De outras coisas Por exemplo Essa súmula Fala grande circulação Defina para mim O que é grande circulação Então banheiros públicos Ou coletivos Se for de baixa A circulação Não é insalubre Então defina para mim Grande circulação Defina para mim Banheiro público Ou banheiro coletivo O que é um banheiro coletivo? A súmula não define Então o perito Tem que trazer Essas definições E eu Fazendo assistência técnica Eu consigo Criar quesitos Estratégicos E matadores Nesse sentido Ah são quesitos Ganhadores? Depende Do caso a caso Mas eu estou dando Argumentos Para o advogado Do meu cliente Montar uma boa defesa E impugnar O laudo pericial Então resumindo Pessoal A aplicação de súmulas Ou jurisprudência Cabe aos juristas Não aos profissionais De SST Esses profissionais Os juristas Melhor Eles saberão dizer Se existe Se aquela súmula Ou jurisprudência É aplicável Ou não Para aquela condição E se existe Alguma outra legislação Que impugna Ou não Aquela determinada Súmula Ou jurisprudência Cabe a nós Cabe a nós Profissionais De SST Nos atentarmos Apenas A legislação Técnica Que no caso Da insalubridade Periculosidade É NR15 NR16 E a própria CLT Fica aqui Meu ponto de vista Para vocês Tiago Eu quero usar Eu uso E vou continuar usando Está tudo bem Para você também Fica a teu critério No meu entendimento Nós não devemos Utilizar Súmulas Ou jurisprudências Porque não cabe A nós Definir Se aquela Súmula Ou jurisprudência Cria ou não Cria Alguma determinada Obrigação Porque ainda Existem Outras legislações Que podem envolver Aquele entendimento Onde que os juristas São os profissionais Qualificados E habilitados Para fazer Esse tipo De entendimento Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se vocês quiserem Aprender técnicas De como criar Quesitos Estratégicos E matadores Para ter isso De insalubridade E periculosidade Está aqui o QR Code Na descrição do vídeo Vocês vão achar O link também Para esse intensivão É um intensivo Pessoal É de segunda A sexta-feira À noite Das 19h Às 23h Cara Muito conteúdo De extrema relevância Para vocês Vai ter modelo De quesitos No Word Vai ter modelo De laudo Do assistente técnico No Word Para vocês E uma série De outras coisas Também Então aqui Nesse QR Code Vocês vão ter mais detalhes Tem um videozinho Meu explicando Sobre o intensivão E se você está assistindo Esse vídeo Após a data Do intensivão Online ao vivo Não se preocupe Que a gente também Vai estar oferecendo Esse intensivão De forma gravada Também para vocês Então aproveita Entra aí E aproveita Esse intensivão E se você quiser conhecer Os meus outros cursos Curso de ruído Calor Vibração Agência química Higiene ocupacional LTCAT LIPE E-Social Nesse outro QR Code Aqui vocês vão ter acesso A tudo Inclusive também As nossas redes sociais E os grupos Do WhatsApp e Telegram No mais pessoal Muito, mas muito obrigado Pela presença Participação de vocês Espero ter trazido Um entendimento Para vocês Quanto a essa questão De súmulas Essa questão De jurisprudência Que roda Em torno Da elaboração Dos laudos Dos laudos De instalubridade Periculosidade E dos laudos Periciais Vou deixar aqui Alguma sugestão De vídeo Para vocês também Aproveita Que aqui no nosso canal Tem muito Mas muito Conteúdo relevante Para vocês Um forte abraço E até mais pessoal Tchau